Não tá, é gostoso. Caraca. Que é essa aí? Já, já entra. 5h38. Ou, aqui é 4h38, voltou ao horário normal. Ah, que bom que não tá aguentando esse horário doido não. Não, eu quero fechar o portão, fecha esse portão. O que que passou aqui? Fui eu. Jorge é mais rápido. Vou pegar meus pontos, que eu não sou besta. Vai em cima, pegue. Em cima eu já peguei, peguei. Tchau gente, boa tarde pra vocês, até a próxima. Valeu, valeu, até a próxima. Tchau, Lê. Tchau, Lê. Tchau, Lê. Tchau, Lê. Ah, que tiro. Tchau, Lê, o cara de doze é foda. É que eu tô pegando o postinho e nem aviso, velho. Eita. Eu e o Jorge, eu já fui matando. Não, vocês são assim, né? Muito bem. Pega até na faca, quanto mais nas costas. Ah, vamos lá. Caramba. O time todo esperando o respawn lá no chute morreu. Ganjica me toma. Oh, caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para não. Não vamos lá. Norte. O que é isso? , eu vou ficar de fora por favor caraca por favor eu vou ficar de fora por favor caraca caraca Nossa, eu tô matando muito aqui, mano. Acabou as balas, velho. Eu dei mais bala, onde é que tem mais bala aqui? Tem que ter mais bala aqui, velho. Os olhos me traem. Ou é dogueta mesmo que tá no grupo? É o doguete. Ah, cara, não foi o lado da porra. Drogueta, espera, espera, drogueta, espera, drogueta, espera que eu vou chegar. É uma manutidão, vamos embora. E aí, drogueta, porra. Que porra? Que porra? Que porra isso? Que porra isso é isso, cara? Vamos jogar todo mundo em seus viadinhos de minha erva. Não morre não, drogueta. Vai, drogueta. Vamos, Dougueta. Caraca, dá a... Atenção aí. Ai, 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 ai. Tá vivo, Dougueta. Caraca, eu quero... Eu quero munição, mano. Ah, morri. Caraca, eu matei muito agora, bicho. Tá tudo gravado. Tá por cima, Dougueta. Tá por cima. Espera, espera. Todo mundo pode estar morrendo. O cara não morre. Aqui não tem show todas as armas poderão ser usadas. Não tem, né? Ixi, olhei o cara. Morreu, morreu, morreu. Droga, velho. Ah, não sei mais jogar isso aqui, cara. É um bom jogo de... Tem pensado duas vezes? O cara com uma mentalhadora ali, pensando que ele vai. O toro é opcional, né? É. Sim, eu, a Vicente, aqui, Drummond, já jogou BF bem, hein? Volta pro Lamblesit. Volta pro Lamblesit. Ajuda, Maria, querido, por favor. Maria! Ixi, passaram, passaram horas embora, simbora, gente. Eu também quero desejar boa tarde aos quase 350 milhões de telespectadores que estão acompanhando essa transmissão. Se tiver três contando comigo, que tô com o computador aberto. Liga pelo menos pra minha sogra, pra minha sogra dar uma posta aí, pro canal, já se inscreve. Já metralhe o like aí, fortalecer o canal. Opa, o primeiro que eu matei é Ivan Lins. Primeiro que eu matei é Ivan, meu inimigo mortal, pra quem não sabe. Já levou um T-Bag. É um sinal que os planetas estão alinhados, né? Munição, galera, munição, munição. Tá bom, pai. Tá bom, pai. Então espera um pouco, espera um pouco. Tô no teu corpo. Cadê o vagabundo? Tá no lado do carrinho aí, de 12. Me mata com isso. Ah, até tu me... Tem pico aqui, viu? Ixi calma Dugito, toma, toma Não tô não Já te dei, já te dei Já te deu Tem um cara no corredorzinho aqui da Charlie a noite, deitado Granada e terra Tiro de, lançador de granada, tiro no pé E realmente tem alguém aqui? Ah tem, agora eu derrite o mar Se eu soubesse eu tinha que ficar do lado do time do Ivan Que mentira mano, caramba que eu cheguei Vamo lá, vamo lá A pala, rapaz Dá um Tio de dano de fogo A pala, essa arma aqui dá print ou um Tio de dano de ficar riguindo o cara Sabe que eu devia dar um Tio de MPG Toma, derrp de aí logo Normal filho, só tem isso pra ela se distrair Como é que é essa? Não sei Ele é sempre injustiçado né meu amor Oh caraca Cara o Don Guetta só fica aí o jogo inteiro, que agonia Ah velho, que mentira Entra, entra, fora, fora com ele Eita puta, eita Eita atrás, ah velho Que lixo esse cara aí velho Ah filha, procura aí, procura não Olha o serviço completo amor Ajuda o papai aqui nessa missão Matou? Matei Obrigado Ah não, não, não tem como não mano, não tem como não Ah Drummond, os caras estão lá na torre, entendeu? Não dá pra chegar lá Ah não Por aqui não dá Vamos ver Ah vamos ver se agora não dá Vamos ver Vamos ver Olha o louco Ixi tem aqui em cima, me matou Tá tudo aqui em cima Pague bala de morrer na minha clemó Vai morrer, vai 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 Ih Ai meu Deus Olha o carrinho aí do Guetta É besta gente Ah tem um carrinho lá Olha aí Sai de lá, tô dando a volta Maneira Eu gostei dessa sniper Bom, agora tira aí minha fluzinha senão vai puxar a conexão Ainda não, meu amor Mas a gente não vai aventurar né Até dar problema É Esperar dar problema Eita Filho Tem munição de novo aí Não tem Ah vai tá black O negócio aqui tá osso Ah para Que isso do Guetta Deixou Ih Morreu lá Deixou mesmo do Guetta Pô fala Será que a gente tá perdendo velho Ô time Ruinho velho Ô time Ué, o Guetta voltou O que eu tô Tá fazendo o Super Bill aí ó Nossa, só que não atira... só que não dá tiro não, isso aí é um... É Ouvi só o tiro, o som, ó... Caraca É Ai de novo Ivan levou Vai levar esse drag giratório do Carpa Satânico, quem tá ganhando, já levou Ixi me matou aqui na brava Ah velho, por trás aí quem tá... Ixi, facadinha, quem foi esse? Jorge, tua direita O camarote tem aqui ó Eu subi Matei, matei, matei Caraca Oi Tony Podia bolar umas premiações, cara Pro pessoal que tá assistindo Oxi Sortear Eu sou o quê? Silvio Santos, é? Mas assim de motivar a audiência, né? Oxi, rapaz Mas tá certo que só minha esposa que tá assistindo Seria luxo, né? Logo no celular ali Ele quer ganhar alguma coisa a força, bota as coisas pra assistir, ó Ah, velho, matei Nós três, velho Que lindo Ó, eu dei respawn com o fogo aí, ó Nossa, que caralho, mano Eu não mandei pra ele Tô nem nada Eu dei respawn contigo Eu fui teu estudo, na verdade Eita Caraca Eu atirei na porra daquele tunel Explodiu do lado dele e deu rebante Mentira, velho Atrás aí, ó Atrás, Jorge Atrás Isso é de 12 Ele já tava saindo, já Ei, tiro de som Pô, cara Chegou nas costas também Nasci, nasci 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 Tô tentando Morreu, morreu 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 mais um dozeiro Lá no canto, lá no outro canto Ah, amor Forte abraço aí pra Estamos lá Ai, caralho Ô, mentira Acertei um tiro na cara Quando chega e ninguém me mata Mentira Ai, 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 ai Ah, para Ô, Nogueta Manda um forte abraço aí pra Tanya A saudade dela também A verdade é só dela, pra falar a verdade Que isso É Maior Ai, meu deus Dogueta é ciumento, sexivo, doenci e psicopático Não gostou da brincadeira O cara brinca com a mulher dele, ele fala, gostei, gostei, ah, vou cair, gostei, muito engraçado, ah, tá, Tony, prepare, levanta e anda, oh, um, thank you, thank you. Um, caraca, eu e minhas manias, tá, mano, áudio do Dugueta não tá saindo, áudio do Dugueta não sai, não se perde muito, então é uma parte de casa. Vai, Dugueta, libera teu áudio aí, Dugueta. Não, libera teu áudio aí. Opa, libera, 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 libera. Galera atuindo nessa aí. É, no grupo, aí você vai lá em cima e libera o teu, o teu botão. O teu, o teu, o teu Tony. Inclui meu áudio. Valeu, valeu. Quem que tá saindo? Drumon, Drumon. Vai sair por quê? É, eu tenho que ir, eu já vou pra igreja. Tony em segundo? Jorge em terceiro? Drumon em quarto, do vídeo em último. Drumon, olha lá, que isso. Falou, falou. Valeu, Drumon. Falou. Falou, Drumonzinha. Falou, Drumon. Tchau, tchau, Jorge. O que que é, agora, era? Era uma vez. Era, era Valk, agora era. Era Valk? Heroína.